Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia Rosa, coordenadora do curso de odontologia e hoje eu quero apresentar para vocês esse maravilhoso curso de odontologia do Centro Universitário de São Lucas. Vem com a gente! Então pessoal, a partir de agora vocês vão estar imersos nesse mundo encantado que é a odontologia. Hoje nós vamos fazer o que é mais bonito, devolver o sorriso às pessoas. A odontologia de São Lucas, ela é encantadora. A partir já do primeiro período, o aluno já tem disciplinas específicas do curso, além das gerais. A partir daí, vocês começam a entender e encantar melhor pelo curso de odontologia. Aqui vocês vão atender os pacientes desde bebê até a terceira idade. O aluno sai daqui apto a trabalhar em qualquer área da odontologia. Por quê? O nosso objetivo é formar um cirurgião generalista, um cirurgião dentista que saiba o que está fazendo com eficiência e qualidade. Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, nessa infraestrutura do Centro Odontológico, que é onde eu estou agora. Aqui vocês terão acesso não só a uma infraestrutura de qualidade, como professores extremamente capacitados e extremamente felizes em receber vocês. Então eu e todos os professores estamos muito felizes com a sua presença aqui no curso de odontologia do Centro de Universidade São Lucas.